Música Então eu vou continuar aqui o show, o seu nome? Fernanda Tá gostando, Fê? Estou gostando Você veio com quem? Minha mãe, minha irmã e meu namorado O namorado tá aqui no palco? É Ah, beleza Tá gostando? Sim É a primeira vez no show? É a segunda vez Segunda vez, né? Tá gostando então? Não tô Quer ficar aqui? Continua aqui? Sim Prefiro ele voltar pro seu lugar então? Também Também? Ah, bosta É, você tá gostando do show Eu não É bom o show? Sim Não É sim Por que não? Tá, vamos continuar aqui, é É, não dá pra entender Não, não Gostando Gostando, nada É, vou perguntar aqui Vai lá Tá Tudo bem? Tudo Tá gostando? Tô Qual que é o seu nome? Esse é o primeiro nome, é isso? Como que é o nome? O seu sobrenome? Pampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp Você veio com quem? Oi? Você veio com quem? Com a minha amiga Vitória Qual que é o seu Instagram? Arroba que é potinho Ah O que tem a ver isso com o seu nome? Nada a ver Eu achei que você criou Não, eu não sei porque ele criou esse Instagram Não tem nada a ver Não é melhor mudar para o seu nome? É que o pessoal já te conhece Mais tímido que o meu nome Ah, então Não entendi Bem-vindo, viu? Sim, tá bom Bem-vindo aí Aqui, tudo bem? Tudo bem, seu nome? Esqueceu? Puta Esqueceu o nome? Você veio com quem? Tá ali, ó O pessoal da Lili O pessoal acho que lembra, né? Mas tudo bem Daqui a pouco você lembra Se em quase a sua testa você lembra Qual que era o seu nome? Márcia Márcia, legal Márcia Você conhece os dias da semana? Segunda, terça, quarta Quinta, sábado, domingo Ixi, mas depois da quinta é o que? Sábado Sábado Tá certo, não tá? Tá? Tá certo? Quais são os dias da semana? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo Você veio com quem? Eu vim com a minha filha e o meu genro Ah, quantos dias tem a semana? Cinco Cinco? Cinco dias da semana? Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo Então não são cinco Por aí Deu quanto aqui? Deu cinco Não, deu seis Não são seis? Quais dias tem a semana? Sete Sete, quais são? Fala Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo Ai, ai Falta de um então É, eu esqueci, eu acho que é Vamos ver aqui, quer ver Qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome? Na terra, senhor Na terra, sim E o seu? Roberto É a primeira vez que você vê no show? Como que é? Eu, sim E você? Não, tá, estão gostando? Sim Deixa eu perguntar, quantos dedos você tem em cada mão? Levanta assim pra mim, então Cinco mais cinco Dez Então conta lá pra mim Pode ser? Vamos lá? Um, dois, três Quatro, cinco Seis, oito Onze É na terça, né? Nasceu um Tá certo? Sim Ah, tá certo Conta a você a mão dela lá, então Vai lá Um, dois, três Quatro, cinco Seis, oito Nove, dez, oito Ah Também pulou Não tem Tá pulou, então Tudo bom Não é possível Tá pulando Tá certo a contagem dela? Não Não Tá certo Tá certo Tá certo a contagem dela? Tá certo a contagem dela? Tá certo a contagem dela?